E vejam isso pessoal, um homem invadiu um bar com uma faca e atacou clientes. Uma das vítimas foi atingida na barriga. O agressor também invadiu uma padaria. Este homem com um curativo na altura do estômago foi esfaqueado em um bar em Nova Palestina, na região da Grande São Pedro, em Vitória. Ele conta que a agressão aconteceu após o suspeito pedir a bebida dele. Veio esfaqueando todo mundo ali, aí eu peguei e eu também não vi a faca. Ele estava com duas. Ele me acertou e foi em cima do bar, pegou o dono do bar também, ele foi um arranhão simples. Ele pulou, eu peguei e afastei, ele foi para cima das mulheres também, mas aí eu consegui se safar. Eu afastei e vi que ele realmente estava com duas facas. A confusão teria tido início aqui neste bar por volta de 5 horas da tarde. Testemunhas contaram que o local estava lotado e depois de agredir as pessoas aqui, o suspeito saiu correndo aqui pela rua e entrado numa padaria que fica logo aqui na frente. Lá ele foi retirado e agredido por populares. A confusão aconteceu na rua Jonael Sócrates Medeiros Neto. A vítima contou que foi socorrida por parentes. Outras pessoas também teriam ficado feridas. Após receber a alta, o homem foi à delegacia de Vitória fazer ocorrência. Ele disse que, por sorte, não foi ferido gravemente. Eu agradeço a Deus pelo livramento, né? No dia da ocorrência, a polícia militar foi acionada e o acusado chegou a ser agredido por populares e foi levado para o Hospital São Lucas. O caso foi registrado como lesão corporal e já está sendo investigado.